E te contamos que a exoneração de Nery Geller, do cargo de secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, foi publicada no Diário Oficial da União. A saída acontece depois de suspeitas de fraude no leilão de importação de arroz. Ontem, Nery Geller pediu demissão depois que o nome do filho dele surgiu em denúncias como sócio do dono das corretoras que intermediaram a venda de quase metade do arroz leiloado. Além da saída de Geller, o governo decidiu cancelar o leilão. E garantiu que um novo leilão vai ser realizado, com mecanismos mais rigorosos. Vamos falar bastante ainda hoje.